Ei, novinha, sua safadinha Brota no bailão Oi, oi, brota no bailão Oi, oi, passa a dar na pica Eu, eu te machucando Você não pede parar Eu, eu só machucando Você não pede Eu, eu te machucando Você não pede parar Eu, eu só machucando Você não pede parar Eu, eu te machucando Você não pede parar Bota o neurose com flash Que eu tava gravando vídeo Calma, bebê Melhoriza o piso Calma, bebê Melhoriza o piso Calma, bebê Melhoriza o piso Eu tô com a amiga Ela faz o movimento Eu tô com a amiga Ela faz o movimento Bota, bota a mão no chão Chão, chão O foco vai te dar capucatão Bota, bota a mão no chão Chão, chão O foco vai te dar capucatão Trepadeira cheia de fuga Tieta dela é um vulcão, trepadeira cheia de fuga Tieta dela é um vulcão, e quando ela vê os cria Ela entra em erupção Asta xereca no chão Asta xereca no chão O começo é esse aqui, asta xereca no chão Um pouquinho de botaria para o arrecadinho Vem no pio, meu dia de lima